Música E hoje estamos aqui durante o decorrer de um treino Mas entretanto também não podemos perder a oportunidade de falar Da vitória que o Elétrico trouxe de Coimbra Como é que correu o jogo lá em Coimbra? O jogo foi muito bom Começamos bem a primeira parte Tivemos muito boas bolas, muito boas oportunidades E conseguimos aproveitar bem Na segunda parte já foi um bocado difícil A equipa da Académica mostrou superioridade Mas depois no final conseguimos nos unir mais E conseguimos sair vitriosos do jogo O próximo domingo é o primeiro jogo em casa Desta época O Galumar é a equipe que o Elétrico vai receber E quais é que são as expectativas para este jogo? Bem, nós estamos a trabalhar Estamos esta semana a trabalhar Já com fogo para este jogo Tivemos a ver a primeira jornada Com o Galumar Tef Que saiu vitoriosa deste jogo Eles têm uma boa estrutura Mas nós estamos aqui Estamos confiando com a equipa que temos Infelizmente temos alguns jogadores que estão lesionados E também com ausência do treinador Mas isso nos tira o foco de trabalhar esta semana E estamos confiantes para este jogo deste fim de semana Agora, não há ninguém naquela bancada Mas na realidade há aqui um apelo também muito forte À presença do público Para o próximo jogo E o quanto é importante o público para vocês? Dando este projeto do Elétrico Para nós é muito importante ter o público cá A nos apoiar Precisamos dessa força Do pessoal cá do Condessor E apelamos a todos que estejam presentes no domingo Para nos apoiar Que vai ser um bom jogo E também esperamos dar a vitória ao público No próximo domingo às 16h A equipe do Elétrico vai receber também A equipe do Galumar aqui no pavilhão Na Avenida da Liberdade Fica também o destaque que o jogo vai ter transmissão em direto Aqui no nosso canal No canal do Jornal Aponte Para além disso Vai haver sorteios Vai haver animação durante o intervalo E garantidamente vai ser um grande espetáculo a não perder Se és aluno do Grumento de Escolas de Condessor Precisamos ter Vem ver o nosso jogo domingo dia 23 de outubro E juntos vamos criar a maior claque de basquetebol de Portugal Linhas Partilha este vídeo com os teus amigos e combina com eles Queremos ter mil pessoas no pavilhão Junta-te a nós Vamos ter sorteios, músicas, animação e mais Se tiveres um grupo de dança Fala connosco para dançares no intervalo do jogo Estão todos convocados Contamos contigo Somos todos elétricos E aí Obrigado, senhoras e senhores.